Índios do Norte da Amazônia estão tentando nos entender e se entender conosco. Como podemos compreender o modo pelo qual somos compreendidos? Esta é a dica do Minuto Biblioteca, Pacificando Branco, Cosmologias do Contato no Norte Amazônico, livro organizado por Bruce Albert e Alcida Rita Ramos. Bruce Albert é um antropólogo francês nascido no Marrocos em 1952. Começou a trabalhar com os Yanomamis do Brasil em 1975. Alcida Rita Ramos, naturalizada brasileira, é graduada em Geografia com mestrado e doutorado em Antropologia. Tem se dedicado ao estudo das sociedades indígenas e organiza esta obra com Bruce. Pacificando Branco verifica como 16 grupos indígenas interpretam seu encontro com os brancos colonizadores. A Biblioteca da Lespe é sua e está aberta das 10 da manhã às 6 horas da tarde. Para retirar um livro é só trazer um documento com foto e um comprovante de residência. A gente te espera aqui!